Em 25 de janeiro de 2009, a USP completou 75 anos. Cada campus da universidade tem uma história de progresso para a cidade. Falarei um pouquinho de São Carlos. Ali, em 1953, ela foi fundada. A cidade, antes Cafieira, se torna a capital da tecnologia. Bom, eu vou destacar a formação de recursos humanos, a formação de pessoas qualificadas. E apenas como um exemplo, podemos citar que a USP já contribuiu com praticamente 12 presidentes da república desse país, sendo que a grande maioria é originária da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Para saber mais sobre a comemoração dos 75 anos da USP, acesse usp.br barra 75 anos. Música 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 Música